Dois homens de 38 e 43 anos foram presos por adulteração de veículo automotor e também receptação, isso foi na zona da Mata Mineira, né? Uma moto e vários materiais foram apreendidos durante a operação policial na querida cidade de Manhoaçu, é Ronelson Lessa que traz... Oh, Ronelson Lessa não, é Ronald Lessa que tinha aqui, né? Confundi o nome do repórter, hoje ele tá lá na outra emissora. Ô Ronald, te abraço pra você, quem vai falar que é outro repórter, é Ronelson Piero, desculpa Ronelson, confundi esse tanto de nome que passa na minha cabeça, boa tarde. Oi Nico, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Essa prisão dos homens ocorreu na noite dessa quarta-feira no distrito de Vila Nova, em Manhoaçu. Os homens antes da polícia chegar, eles estavam em um bar, lá a polícia chegou, apreendeu os homens e durante a operação foram apreendidos. R$ 9.524,00 em dinheiro, além de três capacetes, munições, arma, celulares e um spray utilizado na adulteração dos veículos, né? Na casa de outro suspeito, Nico, foi apreendido um outro valor em quantia, um valor de R$ 8.800,00. Todos os materiais que foram apreendidos foram encaminhados para a delegacia e os presos também para lá foram encaminhados. Mas, Nico, eu volto com você. Obrigado, Rô Nesson Pinheiro. Por que que eu confundi seu nome, Rô Nesson? Ô Rô Nesson, mas você fica tranquilo que eu confundi seu nome com um baita profissional da mídia aqui, tá? De Valadares, tá? Então isso aí é um ponto pra mim. Rô Nesson Pinheiro, agora eu falei certinho. Rô Nesson Pinheiro.